Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Hearthstone Zeros of Warcraft, hoje vamos fazer a Taverna. A Taverna de Semona é um atroca maligna, que é o Tuzad em Rafaens, estamos lutando para ver quem é o chefão superior. Escolha um lado e batalha pela CIA, mal sabem eles, que é o Jarax, que é melhor do que os dois. Ah, Jarax. Eu acho que deveria ter inventado algo melhor. Então é uma competição entre o Tuzad e o Rafaens. Quem eu vou pegar, quem eu vou pegar. Eu vou pegar, o Rafaens. Eu vou pegar, o Rafaens. wentendo! Venha me enfrentar, em favor! Venha me enfrentar, em favor! Ahn, é, eu acho que eu deixo de duplicar aqui, não sei. Ok, quem que é invasor aqui morre? Beleza, tenho 60 de vidas, são 60 de vidas, tenho vidas e... Meu poder heróico adicione o Akai aleatório de Naxxaran à sua casa, à sua mão. Vou descer ao meu terreno aqui. Vou mostrar a eles, vou mostrar a todos eles, vou mostrar a todos eles. Os condenados estão prontos. Ok, vai. Os condenados estão prontos. Os condenados estão prontos. Agora eu vou no 4º turno, não tenho consciência daqui. Ah, acho que agora vai ser ótimo, né? Não vai... Ter nenhum imprevisto, será? Não sei. Ahn, acho que vai ter algum imprevisto. Ahn... Olha que constrangol, eu vou corber pra cáオ! A mentalidade está aí. Vai, não, vai riscar, vai riscar, vamos. Nerubiano. Interessante. Vamos. 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 Esse bicho aqui, né? Vamos. 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 Vitoria. Para silvana. Obrigado. Vitoria para silvana. Obrigado. Ok Ok Ah Duh Temos sede de vingança Temos sede de vingança Temos sede de vingança É Serac que ele tem negócio de congelar e matar meus bichos? Ah não é? Rafa, o terrível, o chato pra caramba É claro Que ele vai ter alguma coisa que vai matar meus bichos E aí, deixa eu não me lakar ali. 406. Vamos lá, hein? 1, 2, 3... 1, 2, 3... Tem nada, eu acho! Temos sede de vingança! Ah, tem uma sede de vengança. Ok. Ah, o que vai fazer agora? Interessante. Não sei se eu vou ganhar, eu só sei que estou perdendo essa sessão. Só sei que contra Rafa eu sou ruim! Ninguém pode roubar nossos segredos. Ninguém pode roubar nossos segredos. Desvoque dois chefes e ativam seus vídeos de guerra. Ah, beleza. Vai lá, né? Soldados das trevas eternas. Atendam ao chave das galidades. Atendam ao chave das galidades. As chamadas de Keltoward. Aí, ótimo. Uh! Sempre que um lakai inimigo morrer, Revoque um esqueleto, um barra, um e cancela mais uma inimiga seus outros lakaios. Matar, matar... Ninguém pode roubar nossos segredos. Ninguém pode roubar nossos segredos. Mais um. Quantidade do meu doméstico. Quantidade do meu doméstico. holde, porque... 行i. OK. Ah, entendi. Quando o inimigo morrer. Finalmente livre! Sua recompensa será uma morte rápida! Sim, não há mais lugares como alguém pode ter. Eles vão trabalhar de tal contrato. Ele a partir dos tempos a partir dos tempos que o inimigo morrer. Os tempos foram fechados. Os tempos foram fechados. É hoje que eu vou vencer esse jogo. Ah, tá, esse daqui... Beboufos! Beboufos! Vem em frente sua morte! Vem em frente sua morte! Eu já vi o que eu fiz! Beleza, nem sei. Eu acho que vou queimar uma carta. Deixem, três, quatro, seis, seis, seis... AACIALS SABE PERDER DA SUPER FIOR! AACIALS SABE PERDER DA SUPER FIOR! AACIALS SABE PERDER DA SUPER FIOR! Se nós, o Soturno, recebemos duas vezes. O Soturno, o Soturno, o Soturno, o Soturno! Eu acho que já teve esse aqui também, vai demorar um século... Então vamos ver. O que é isso? Eu sei lá o que eu vou fazer Eu tenho tudo Tô raro, né? Eu tenho tudo Eu sou o mestre 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 E aí Não Não Rapaz E aí 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 Não vou conseguir vencer, não tem como. Então a gente vai abrir o pacotinho, depois eu tento esse daí outra hora, sei lá. Um pacote que eu... esse daí não sou muito bom não. Vamos abrir o pacotinho, então temos os dois pacotinhos de um ouro pra abrir aqui ó. Sou muito triste, não consegui assim. É, não veio nada, é um pacote normal. Um pacote da humildade, deixa eu ver se é outro pacote humildade. Isso mesmo. Bem, foi ótimo. Mostrei o... A taverna, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa um like, as suas favoritas. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais, valeu fofura. Tchau.